Nós estamos aqui ao lado do Coronel Cunha, que é o secretário-adjunto da Defesa Civil do Estado de Mato Grosso. A Defesa Civil recebeu algumas determinações do governador para cumprir neste momento de crise que vive o país. Não é diferente aqui em Mato Grosso? Quais as providências, Coronel? É imediatamente que nós recebemos ontem a determinação de entrar em contato com todos os municípios do Estado. Vemos a questão de desabastecimento para a população e a questão relacionada a gás de cozinha e itens de primeira subsistência. Nós estamos entrando em contato com os prefeitos e com as defensivistas municipais. Buscando essa informação e caso tenha em alguma cidade situação crítica, a gente vai ver a solução de retornar à normalidade desse local. Pela informação dada pelo próprio governador, são 100 municípios já vivendo essa preocupação de desabastecimento tanto de combustível como de gás de cozinha. Do 141 nós já contactamos 100 municípios. Os 100 realmente nos informaram que há realmente interrupção de fornecimento de combustível, gasolina e diesel nos postos, gás de cozinha. A alimentação ainda não é crítica, mas a gente sente que se avançar o movimento, isso pode acontecer. As escolas também estão interrompendo as suas aulas e alguns serviços públicos também estão sendo interrompidos na questão da economia. Então a gente continua monitorando e justamente nesse gabinete é onde nós vamos tomar as providências de normalização, pelo menos de adequação junto à realidade e necessidade da população. Coronel Cunha, no caso de confirmar 0% de combustível e também de gás de cozinha, qual que é a medida imediata a ser adotada pela Defesa Civil? Não, tudo vai ser resolvido dentro desse gabinete. Nós temos justamente a identificação das empresas que fornecem esse material. Nesse gabinete vai ser feita a solicitação imediata junto às polícias para você fazer o acompanhamento até o município, caso tenha necessidade. Mas isso tudo depende da informação dos prefeitos para que a gente possa tomar algum tipo de ação. Então esse gabinete tem justamente essa missão. A Defesa Civil faz o levantamento e daí nós sabemos com estratégias de normalização do abastecimento.